Música Olá, boa tarde. No ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Um novo programa de incentivos à indústria automotiva para impulsionar o setor. O Rota 2030 foi anunciado pelo governo federal e traz estímulos para os próximos anos. A indústria automotiva representa 22% do PIB industrial, gera 17 bilhões de dólares anuais em exportações e, além disso, emprega mais de um milhão de trabalhadores diretos ou indiretos. A nova política industrial para o setor automotivo, que vai substituir o Inovar Alto a partir de janeiro, pretende alavancar ainda mais o setor e tornar o Brasil um polo global de desenvolvimento e produção de veículos. O Rota 2030 terá metas com 13 anos de duração. O novo programa será definido por um grupo de trabalho formado por representantes do governo e da indústria. O Brasil tem pressa, porque isso eu ouvia e continuo ouvindo, normalmente, especialmente, do setor produtivo brasileiro. Por isso, já que nós somos um país imediatista, mas que também tem pressa, esse momento pode ser considerado um momento histórico, porque nós vamos dar início às discussões da nova política automotiva, olhando agora para um horizonte maior. Na nova proposta, haverá priorização na eficiência do veículo. O governo quer também dar mais previsibilidade e segurança jurídica às empresas com planos de investir no Brasil. A ideia do governo com a Rota 2030 é a ideia de planejar a política industrial para além dos ciclos políticos normais, de quatro em quatro anos. O entendimento hoje desse Ministério Especial e do governo mais amplamente é de que nós não conseguiremos fazer ou pensar a indústria ou fazer política industrial a partir de ciclos muito pequenos, porque as decisões empresariais, em geral, elas são tomadas em ciclos mais longos. A partir de um plano de mais longo prazo, maior competitividade para a nossa indústria automotiva, vai poder usufruir, na verdade, de veículos mais modernos, de veículos com maior conectividade, com maior conforto. O assunto agora é educação. Hoje é o Dia Nacional do Livro Infantil. O governo federal investiu em 2016 102 milhões de reais na compra de quase 20 milhões de livros de literatura para escolas públicas. Vamos ver na reportagem da TV MEC. Um livro pode ser o responsável por criar um universo totalmente nosso ali naquele momento em que estamos concentrados na leitura. Quando você é criança, esse universo pode te levar longe por meio da imaginação. Tamanha a importância dessa atividade, que no dia 18 de abril é comemorado o Dia Nacional do Livro Infantil. Essa data foi escolhida por também ser o aniversário do escritor Monteiro Lobato. Ele foi um dos grandes escritores brasileiros e precursor da literatura infantil no país. Niedia Genari também é uma dessas apaixonadas por esse tipo de literatura e uma verdadeira contadora de histórias. Ela usa os livros para desenvolver a imaginação das crianças em sala de aula. Através das histórias, eu acabei conseguindo entrar no mundo deles. Assim, aos poucos, eu conseguia me fazer por entender e entendê-los. E aí eu descobri que a história era uma porta única exatamente para essas coisas. Através das histórias, você consegue uma infinidade de leques. Você resolve problemas de aprendizagem, de conteúdo, conflitos em sala. E desde então, eu sempre usei a cotação de história como principal ferramenta dentro da sala de aula. Dados do Censo Escolar da Educação Básica de 2016 revelam que 49% das escolas de anos iniciais do ensino fundamental possuíam biblioteca ou sala de leitura. Em 2008, esse número era de 35,3%. O Saulo Lima já entendeu a importância das histórias na vida dele e quer repassar o conhecimento. Quando eu chegar em casa, eu vou contar muitas histórias. E eu vou contar para minha mãe e meu papai. Eu vou ouvir muitas histórias muito legais. Eu tenho que entrar na imaginação deles, mas a gente consegue viver um mundo único, né? É o que eu costumo dizer. Contar histórias é muito mágico. O virar de uma página de um livro nos leva de um lugar para o outro. E eu estou junto com eles. Eu tenho certeza que eu faço todas as viagens por todos os lugares citados na história. E tratando ainda de educação, a qualidade da merenda escolar tem influência direta na aprendizagem em sala de aula. E para que as crianças apreciem ainda mais esse momento, um concurso está incentivando merendeiras a fazerem receitas mais saudáveis e gostosas. Quando vai chegando a hora da merenda, o aroma que vem da cozinha toma conta do refeitório da escola. E esse cheiro já antecipa o sabor da comida, preparada com muito carinho. Muitas vezes as crianças trazem lanche de casa, ele traz salgadinho, ele traz uma balinha, traz um biscoito recheado. Isso não é lanche. Lanche é uma comida saudável, como a que serve fruta, serve um arroz, serve um feijão, serve uma salada. E isso não passa despercebido pelos alunos. Os pequenos já elegeram até os pratos favoritos. Frango, eu gosto de comer macarrão, batata, milho e feijão. Para reconhecer o trabalho saboroso desses profissionais, o Ministério da Educação lançou a segunda edição do concurso Melhores Receitas da Alimentação Escolar. Vão ser selecionados os melhores pratos por região, que além de gostosos, também incentivem hábitos saudáveis de alimentação. Eu acho excelente essa iniciativa, porque além dela promover, ser uma estratégia de educação alimentar e nutricional, ela incentiva os cozinheiros, os merendeiros, a ter um olhar mais voltado para o preparo mesmo, mais saboroso dos alimentos. As inscrições podem ser feitas no site do concurso até o dia 26 de maio. A escolha das melhores receitas será feita em quatro etapas, eliminatória, estadual, regional e etapa nacional. Os primeiros colocados de cada região receberão um prêmio no valor de seis mil reais e uma viagem internacional. O concurso foi lançado na mesma data que o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, completa 62 anos. Graças a ele, são servidas em escolas de todo o Brasil, 50 milhões de refeições por dia. E em 2017, o governo federal aumentou em 20% os repasses para a merenda escolar aos estados e municípios. O total de investimento chega a 4 bilhões de reais, dinheiro que vai garantir a alimentação saudável para que essas crianças tenham energia para aprender cada vez mais. Você faz o amor, você faz com carinho, uma pitada de um e a pitada do outro, né? Então, juntando tudo, a comida tem um sabor diferente. E o regulamento completo do concurso você confere também na página na internet. Essa que a gente vai mostrar mais uma vez para você. Melhoresreceitas.mec.gov.br Nós ficamos por aqui e voltamos às seis da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.